Só mais um minuto, preparando a transmissão, deixa eu ver aqui no YouTube o conselho, que o alerta está aqui também. Kate, quando você vê a transmissão do YouTube iniciando, você só faz um ok aí também. Tá bom. Beleza. Eu já recebi aqui a notificação. Tá ok, pode falar. Estamos ao vivo? Ao vivo. Boa noite a todos. Kate, quando você vê a transmissão... Nós estamos dando início a esse começo de noite, no primeiro ciclo de palestras de sanidade animal. Esse evento é um evento realizado pelo conselho, mas que tem apoio tanto do Equino Service como da rede PNSE. Nossa intenção é manter esse ciclo de palestras ativo e sempre que for acontecer um próximo, a nossa intenção é que tenham diversos temas, todos relacionados à sanidade animal. E o da noite de hoje nós vamos trabalhar, então, a epidemiologia e o diagnóstico de mormo no Brasil. O evento de hoje nós temos a honra de receber tanto o doutor José Roberto como o doutor Rinaldo Mota, que se disponibilizaram a estar aqui conosco nessa noite. Nós prometemos para eles que a gente vai fazer um evento com começo, apesar dos cinco minutinhos de atraso, a gente vai fazer um evento pontual com a intenção de encerrar realmente às oito horas da noite, para que a gente não tenha um evento cansativo. Então, nós vamos dar início com a palestra do doutor José Roberto e, posteriormente, com a palestra do doutor Rinaldo. E, após a apresentação das duas palestras, nós vamos abrir para perguntas. Enquanto os dois palestrantes estiverem apresentando, vocês podem ficar à vontade para mandar essas perguntas através do chat do YouTube, que nós estaremos anotando essas perguntas para trabalhar após as apresentações. Então, a doutora Kate está aqui comigo também, professora da UFG, nossa parceira, conhece tudo de cavalo e ela não podia estar longe da gente nesse momento. E eu passo a palavra para a doutora Kate, para que ela se apresente, para que ela apresente o doutor José Roberto. E, no momento que o doutor Rinaldo for apresentar, eu faço a apresentação dele, para a gente ganhar tempo. Pode ser assim? Então, Kate, a palavra é sua. Só libera seu áudio para a gente poder te ouvir. Estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Então, boa tarde ou boa noite a todos. Espero que a palestra seja bem proveitosa para todo mundo. Tenho certeza que está todo mundo muito interessado. Já recebi algumas perguntas por fora. Então, a gente já vai ter bastante coisa para debater na noite de hoje. Eu não vou me delongar muito, porque a gente já começou com atrasinho. Então, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, de Ecologia e Cultura. E eu vou apresentar o doutor José Roberto Pinho de Andrade Lima, do Tenente Coronel. Realizou pós-doutorado em Saúde Global e Ambiental, com área de Concentração e Saúde Única na Universidade da Flórida, Greensville, Estados Unidos. Possui doutorado em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, na área de Epidemiologia. Mestrado em Ciências Veterinárias com Ênfase em Epidemiologia na Universidade de Montreal, Canadá. Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia. Forçou formações complementares em Vigilância Sanitária, Saúde e Alimento, Gestão Ambiental, Docência no Ensino Superior, Política e Estratégia e Gestão. Tenente Coronel Veterinário, entrega o Exército Brasileiro desde 1995. Atua na chefia de Divisão de Ensino e Coordenação dos Programas de Pós-Graduação. Estrutor nos cursos de Formação de Oficiais, Aperfeiçoamento e Gestão de Assessoramento do Estado-Maior e Escola de Formação Complementar do Exército. Então, acredito que o doutor José Roberto pode complementar um pouco mais sobre ele e fique à vontade para dar início a essa palestra de noite de hoje. Eu cumprimento a todos, doutor José Roberto, doutor Rinaldo, doutor Rafael e vamos em frente. Eu agradeço a apresentação da professora Kate, a gentileza do convite, não só dela, mas também do Conselho Regional de Veterinária de Goiás, da pessoa do professor, do doutor Rafael. E é uma grande satisfação e uma honra estar dividindo esse espaço com o doutor Rinaldo, nosso baluarte aí na investigação e na pesquisa na área de mormon no Brasil há mais de 20 anos. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para atender os 30, 35 minutos que me foram concedidos. E é só para complementar as informações da professora Kate. Atualmente, eu servi em Salvador, na Escola de Formação Complementar, até o ano passado. E atualmente, eu estou na Escola Superior de Guerra, no campus Brasília. E entre as minhas áreas de pesquisa estão as questões relacionadas à biossegurança, biodefesa, defesa alimentar. E o mormon é, particularmente, um patógeno de interesse nesse campo de pesquisa da defesa biológica e do bioterrorismo. Então, o objetivo nosso é conversar um pouco sobre a epidemiologia. O professor Rinaldo vai, certamente, aprofundar mais os aspectos ligados ao diagnóstico, à investigação, às pesquisas mais recentes nesse campo. Essa minha reflexão sobre a epidemiologia, ela tem dois pontos de partida. O primeiro ponto de partida é a minha experiência no Exército, há mais de 27 anos. E, no início da minha carreira, eu atuei bastante na área de medicina equina. E tive a oportunidade de ver o início desse processo de identificação dos casos de mormon no Brasil, lá nos idos de 2000, 2002. Eu estive com a equipe militar que participou dos Jogos Mundiais Equestres no Chile, em 2002. Nós transportamos esses cavalos. Eu era o veterinário responsável. E, naquela época, o mormon já nos deu um susto, porque nós tínhamos que embarcar e os exames não ficavam prontos. Eu já estava no aeroporto e, na última hora, saiu um exame meio duvidoso e quase que nós não embarcamos. Então, o mormon já nos desafiava naquele momento. E, mais recentemente, eu integro a diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. E, mais recentemente, nós nos deparamos sobre a reflexão da exigência dos exames de mormon, particularmente para o apate de equídeos, que é uma nova vertente que tem surgido nos últimos anos em Salvador. O nosso objetivo é refletir um pouco sobre essas três ideias, a ideia sobre qual é a realidade, o impacto do mormon na equinocultura e na saúde pública. Qual é a situação hoje desse patógeno? Eu não vou me ater à questão humana, porque nós temos pouquíssimos dados, particularmente no Brasil, mas no nosso plantel de equídeos, o que é que nós temos de informação até agora. E algumas reflexões minhas, muito pessoais, sobre o que eu enxergo como estratégias para que nós enfrentemos esse desafio, que é histórico, é longo. Eu vou seguir esse roteiro, tentando organizar as ideias, desde uma parte histórica, passando para uma parte epidemiológica, que é o core, o centro da nossa conversa, e depois algumas reflexões, como eu falei, sobre o enfrentamento desse desafio. Então, como introdução, eu destaco a importância da equinocultura, então, são algumas notícias recentes, então, é uma área que movimenta muito recurso e muitos empregos, está dentro do contexto do nosso tripé da economia brasileira, do agronegócio. Então, o mormo impacta tudo isso, porque o mormo dificulta exportações, o mormo pode impactar uma série de processos da própria equinocultura. Um dos aspectos que impactou foi esse daí que está apresentado, que foi os Jogos Mundiais Militares. Ainda pelo Exército, eu cheguei a participar como veterinário nos Jogos Pan-Americanos, 2007, evento preparatório para o grande evento que foram as Olimpíadas de 2016. E, às vésperas dessa Olimpíada, ali pelo meados de 2015, nós tivemos um surto de mormo na região do Parque Equestre Nacional, lá na Vila Militar do Rio de Janeiro, e isso ficou quase às vias de inviabilizar esse evento. O evento chegou a ser cogitado, como mostra nessa outra matéria que está aqui representada, de que poderia ser a parte equestre realizada em outros países, porque o Brasil não tinha condições sanitárias naquele momento. Era um risco a possibilidade de trazer animais de todos os países, animais caríssimos, e colocá-lo em um ambiente onde pudesse acontecer a contágio de morro. Mas, com o saneamento que foi realizado na região, com a intervenção pronta do Ministério da Agricultura, com as autoridades do Comitê Olímpico, o surto foi debelado e o evento conseguiu ser realizado. Outro fato que eu acho marcante é essa exportação, registrada nessa pesquisa de 2009, de um equino brasileiro para a Alemanha, que lá o animal apresentou sintomatologia e foi confirmado um caso de morro. Ou seja, nas nossas exportações, nos nossos grandes eventos esportivos, na nossa economia, o mormo está nos desafiando, porque isso tudo limita as nossas possibilidades. E no campo da saúde coletiva, da saúde pública, nos casos da zoonose mormo, nós temos aí esse trabalho, um trabalho preliminar, lá de 2018, que relatava a ocorrência de profissionais, trabalhadores, que lidavam com a equídeos na região de Alagoas, com títulos para o patógeno. Ou seja, e coincidentemente também com infecção respiratória. Então, isso dava ali uma primeira possibilidade de que nós já tenhamos casos humanos ocorrendo de forma silenciosa. Esse ano, em junho, foi publicado esse trabalho. O professor Reinaldo certamente vai comentar um pouco sobre a impressão dele, sobre os aspectos metodológicos. Mas esse caso, um caso de uma criança em Sergipe, ela tinha um problema respiratório recorrente que não se conseguiu encontrar o diagnóstico. E abscessos que ela apresentava na região pulmonar foi feita a mostragem e confirmou-se o patógeno, a bortiodélia, o patógeno do mormo nessas lesões. E eu particularmente fiz contato com o autor desse trabalho e ele me confirmou o vínculo epidemiológico, ou seja, aquele jovem, aquela criança que lidava com esse, que teve esse caso, ela tinha convivência com a equídeus, né? Ela lidava com, fazia o trato ali, a limpeza, o banho de animais numa área rural. Bom, partindo especificamente para a nossa realidade, então, o mormo é uma zoonose, né? Causada pela burcaldélia male e ela foi considerada erradicada em vários continentes, os principais, o continente norte-americano e a região da Europa. E, atualmente, ela está em situação endêmica, considerada endêmica, na região da Ásia, do Oriente Médio e aqui no Brasil, em particular. O ponto, eu faço algumas marcações de cor, o texto é longo, não se preocupem, na verdade, esse material vai ficar disponível, esse material está sendo gravado, então, o que importa é que um dos fatores de risco importantíssimos é o trânsito, a movimentação desses animais. O patógeno, ele não caminha sozinho, ele tem, inclusive, dificuldade de resistir no ambiente externo, mas ele está circulando, junto com os equídeos, por todos os lugares. A principal forma de transmissão é a via digestiva, mas também pode ser por via respiratória, etc., principalmente pelas secreções. Lembrando que esse também é o caminho para a contaminação dos humanos que convivem, que manejam esses equídeos. esse é o patógeno e aí eu trago as duas ideias que, inclusive, hoje, falando de COVID, nós estamos ouvindo muito falar, a questão da aglomeração, a questão da movimentação, a questão dos riscos respiratórios. Então, esse é um patógeno que se propaga muito facilmente em grandes aglomerações, como, por exemplo, na origem das descobertas do professor Rinaldo, aqueles animais que viviam em condições precárias lá na zona da mata, carregando cana, etc., animais que não tinham muito alojamento, não tinham muitas condições de bem-estar, digamos assim. Falando um pouco agora da população dos equídeos, acho que isso é importante para a gente falar da epidemiologia, é importante a gente lembrar da nossa população alvo, a população alvo do morro, particularmente são os equídeos. Então, aí são a quantidade de fazendas, propriedades que têm equídeos pelo Brasil, então, nos chama a atenção aqui regiões como a Bahia, como Goiás, como regiões do Sudeste, que têm uma grande quantidade. Isso aí, o censo agropecuário, algo em torno de 1,7 a 2 milhões de propriedades. E os animais? Nós temos aí a distribuição deles por regiões, nós falamos no censo de cerca de 5 milhões de animais, sendo aí, claro, a maioria 4.200 equínos, mas lembrando que todos os outros equídeos também são hospedeiros, são vulneráveis ao morro, e quando nós olhamos a distribuição pelos estados, nos chama a atenção porque onde nós temos mais equínos, nós temos que ter um olhar mais atento. Então, percebam aí a importância de Minas Gerais, com seus mais de 800 municípios, em segundo lugar, a Bahia, como um grande complexo do cavalo e dos equídeos nacional. Na sequência, nós vemos aí, por exemplo, Goiás, em terceira posição, nós vemos o Pará, perdão, em terceira posição, depois o Goiás, depois o Rio Grande do Sul. Então, são estados que apresentam, então, uma grande massa de animais que podem ser acometidos e que podem estar albergando esse patógeno. E, se nós olharmos apenas os equínos, e aí é uma distribuição espacial, percebemos aí a importância deste eixo de concentração Bahia, Minas, Goiás, o Pará com destaque importante e o Rio Grande do Sul. O Nordeste também, com a sua relevância, hoje, já há mais de 20 anos, um grande ponto crítico de concentração de casos, mas nós temos, eu estou falando agora de animais, a maior concentração de animais são nessas regiões escuras. Se nós olharmos o complexo do agronegócio do cavalo, esse aí é um material do estudo desse complexo feito pela Câmara Câmara Setorial de Equipos do Ministério da Agricultura, que congrega uma série de atores, produtores, uma série de integrantes que lidam com o campo da equinocultura, eu chamo a atenção de que nós temos cerca de 80%, segundo análise, os dados desse estudo do complexo do cavalo, estão em animais de trabalho. E aí, o que é que isso nos chama a atenção? São animais que não estão circulando regularmente, não estão transitando com muita intensidade e, portanto, não estão sendo testados, nós não temos praticamente muita noção do que está acontecendo nessa grande massa de animais. Quando nós olhamos o outro grupo, que são os 20%, aqueles animais que têm uma atividade muito mais dinâmica do lazer e no esporte, nós percebemos, então, a concentração, a distribuição deles. Então, percebemos os cavalos de pismo, mas uma grande concentração no quarto de milha, nos cavalos envolvidos em vaquejadas, em cavalgadas. Então, este é, provavelmente, o público onde nós mais temos informações sobre a ocorrência de mormo. A outra grande massa de animais, nós temos pouquíssima informação. E como é que o mormo tem evoluído no Brasil nesses últimos 100 anos ou 120 anos? Então, desde a descoberta, a identificação, o mormo já causou problemas em diversas ocasiões no século XIX. Mas somente no final do século XIX é que ele foi isolado, identificado por esse grupo de pesquisadores franceses. E logo naquele mesmo período ali, no segundo metade do século XIX, causou grandes baixas em animais, em equíteros, e também, em muitos casos humanos, em guerras, principalmente, destaca-se aí a guerra civil americana. Na Primeira Guerra Mundial, já no nosso século XX, nós tivemos um emprego maciço de equinos. Então, por exemplo, só o exército francês utilizou mais de 2,7 milhões de cavalos e perdeu 40% desses cavalos. E, nesse período, o mormo, inclusive, foi utilizado como arma biológica porque ele atingia uma força essencial do campo de batalha, no transporte de pessoal, de material, de armamento, que eram os cavalos. Então, o mormo, ele também foi propagado de alguma forma intencional em algumas situações. E aí, nessa época, cresce de importância a atividade do veterinário. Percebam aí mais de 500 veterinários atuando naquele teatro de operações. Nesse mesmo momento, a veterinária estava surgindo nos Estados Unidos e, naquele primeiro conflito mundial, grande conflito, nós tivemos aí mais de quase 500 mil equinos do exército americano sendo utilizados. e 90% dos mais de 2 mil veterinários empregados estavam apoiando os hospitais, as estruturas de cavalaria que eram empregadas de forma, assim, maciça. Isso mudou radicalmente para a Segunda Guerra Mundial, daí houve uma redução na importância do cavalo como uma força militar, mas ele, claro, cresceu em diversos outros setores, no esporte, na lida, etc. E eu destaco esse aspecto que é histórico, mas é muito importante, que foram os vários surtos de mormo registrados no Brasil. Nós sabemos que o mormo chegou por animais importados, de diversas fontes de origem europeia, e na cavalaria das Forças Armadas do Exército, em particular, nos primeiros 20 anos do século XX, nós tivemos surtos, inclusive, com vários casos humanos. E, nesse contexto, o primeiro isolamento foi feito por esse médico que está aí essa ilustração, é o doutor Muniz de Aragão, que é o patrono da veterinária militar. Ele foi o criador da escola de veterinária do Exército, com a ajuda da missão militar francesa, e tudo isso em torno do mormo, em torno de uma doença que desafiava o país. E, por conta de ter sido controlado por essa equipe de veterinários franceses, juntamente com os trabalhos de pesquisa do doutor Muniz, simplesmente se justificou a criação dessa escola de veterinários. Eu não vou me ater a todos esses fatos históricos aqui, mas eu chamo atenção particularmente do que aconteceu nesse intervalo entre 1960 e 2000. Ou seja, nós tivemos aí um período de grande silêncio, onde o mormo parecia controlado, onde tudo parecia sob controle. E aí, trouxe luz a essa situação são os trabalhos de pesquisa do doutor Rinaldo e, de lá para cá, surgiu a portaria de 2004 que começou a exigir o exame de mormo para trânsito interestadual e, a partir daí, a doença apareceu. Ela não cresceu e ela não surgiu a partir daí. Ela passou a ser detectada a partir daí. E qual é a realidade epidemiológica que eu avalio, como eu analiso a situação da epidemiologia do mormo hoje no Brasil? Então, no mundo, e eu tenho parte o primeiro dele, nós sabemos que, basicamente, esses países, esses continentes asiáticos, o norte da África, o Oriente Médio Brasil, são as regiões que concentram o patógeno de forma conhecida. Nós temos aí registro de casos na região da Mongólia, Nepal, Paquistão, Índia. A Índia está fazendo um grande esforço para controlar essa episodia e a zoonótica. Esses são os dados da Organização Internacional de Saúde Animal, então mostrando no mapa onde nós temos as regiões quentes, digamos assim, do mormo. E esses registros de surtos anuais, percebam que o Brasil está, todos os anos, ele aparece como elemento, o local onde se detectou focos de mormo. Então, desde que foram iniciados os estudos de 2000 do Reinaldo, de lá para cá e com a exigência de teste 2004, isso passou a ser evidenciado. Esse estudo, que eu espero não tirar o antecipal que o professor Reinaldo deve apresentar, mas é um estudo que ele também foi coautor, esse estudo analisou dados passivos do Ministério da Agricultura nos testes realizados nesses praticamente 12, 13 anos ali. E observe a distribuição espacial e temporal. Na distribuição espacial, que é a mais importante, que está à direita, percebe-se que a detecção começou a se ampliar. E, praticamente, em 2016, agora, 2017 e 2018, praticamente todos, todas as unidades federadas, às 27, nós temos o registro de casos de focos de mormo. E esse aumento expressivo que tem no tempo, no finalzinho dos anos 2012 até 2017, não significa, necessariamente, aumento de casos. Significa que a movimentação pode ter aumentado, necessitou-se de mais exames e aí apareceram mais casos. Mas não necessariamente houve a ativação da epidemia nesse período. No meu entendimento, ela não está mudando o seu comportamento de caso. Ela só está sendo detectada de forma modificada. Mas eu entendo que nós estamos numa situação endêmica em todo o país. Esse é um estudo do Bragança, um colega nosso da área de cavalaria. e no mestrado dele ele fez essa fotografia, analisando aí os dados do finalzinho também dos anos 2013 e 2017 e percebe-se então que há o número de casos, a concentração de casos naquela época na região nordeste, particularmente no Pernambuco e também em grandes áreas de atividade de cavalos de lazer e de trabalho no Sul, São Paulo e Mato Grosso. Mas não percebemos esse mesmo aparecimento de casos. Em outras regiões observem, por exemplo, o Pará, onde há a segunda maior população praticamente de equídeos do país e, na verdade, grande maioria de animais de trabalho que estão utilizados nas atividades de lida, por exemplo, com bovinos, etc., e, portanto, não estão regularmente fazendo exames. Essa é a distribuição dos dados do Ministério que eu fiz o favor de colocar num gráfico para que nós víssemos. Em roxo são os casos, a coluna da direita e, em marrom, os focos, o número de focos. Os dois últimos anos, 19 e 20, eu me utilizei, inclusive, dos dados que a doutora Eliana, coordenadora do PNSE, divulgou na nossa live da semana passada, do nosso encontro da rede PNSE, que foi extremamente proveitoso. Então, ou seja, nós percebemos que existe aí uma variação muito regular de detecção, mas nós não temos uma explicação efetiva para isso, a não ser a maior movimentação de cavalos para necessidade de trânsito. E eu destaco esses dados aqui na parte inferior à esquerda. Então, com os dados de testagem de morro dos anos 2019 e 2020, percebemos que, em 2019, foram praticamente necessários 100 mil testes para detectar 13 casos, analisando que naquele ano tiveram mais de 500 mil testes de mormon realizados. E em 2020, mais ou menos, com essa média de 100 mil casos, 72 casos. 100 mil testes, 72 casos. Então, ou seja, nós detectamos poucos casos para a quantidade de exames que estamos fazendo. Lembrando que nesses exames, esses 500 mil, por exemplo, de 2019, eu entendo que eles estão muito voltados, muito focados naqueles 20% da população de equipe nacional. Esse estudo muito interessante do Cárdenas no Rio Grande do Sul, ele traz dois olhares interessantes para a epidemiologia. Primeiro, ele faz uma análise de distribuição, movimentação. Então, nesse mapa direito do Rio Grande do Sul, essa área mais escura é uma área onde houve uma maior densidade de movimento de equíneos, ou seja, eles estiveram mais ativos, se movimentando com mais frequência. As estrelas em azul são focos de mormo detectados, então, percebe-se uma distribuição muito uniforme de casos em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, enquanto que a concentração está mais ali na região norte-nordeste do estado. Agora, na esquerda, quando analisa a rede de contatos, ou seja, cada foco em vermelho ali, são aqueles círculos em vermelho, analisou-se o contato dele com outras propriedades. As propriedades em roxo são aquelas em que não foram detectados casos de morro. E aí, o que se percebe? Se percebe que existe um contato muito estreito de fazendas que tiveram casos anteriormente e outras. Nós não temos análise da série temporal, mas nós podemos começar a inferir que os casos, as fazendas que apresentaram casos, podem ser subsequentes às primeiras fazendas. Então, ou seja, já que há um vínculo entre elas, e aí, analisando muito sumariamente esses dados da rede, que não chegou a ser fruto da análise do estudo, mas se percebe o quê? A possibilidade de que um foco possa estar se relacionando com mais um ou dois outros focos, ou seja, ele pode estar gerando mais ou menos dois outros focos. Então, em síntese, eu entendo que nós temos uma situação silenciosa dessa doença nos 80% da população e o que nós estamos vendo naqueles gráficos e naqueles dados que nos chamam a atenção, na verdade, são a ponta do iceberg e muito associado à circulação desses equíneos de lazer e de esporte. Alguns estudos muito baseados em dados secundários, os dados de testagem do Ministério, fizeram uma estimativa, entre aspas, do que poderia ser a prevalência dessa doença nos plantéis de alguns estados. É um dado muito limitado, muito enviesado, mas é um dado que se dispõe. Então, em epidemiologia, nós precisamos, às vezes, extrair alguma informação, mesmo que limitada. Então, analisando essa ocorrência, ou seja, a testagem dos casos, quando detectam um foco, aí testam todos os animais daquele foco, então, percebemos que na região de Pernambuco, algo, variando as fazendas, a ocorrência, então, a prevalência entre 0,8% e 7% de casos naqueles plantéis. Quando observamos os dados da Paraíba, esse é um outro estudo também com dados secundários, já se em 2013 e 2017, cerca de 15% de focos, aí já a prevalência de focos de morro. E os dados mais recentes do sistema de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde e das agências estaduais, sinaliza, nesses dois últimos anos, 19 e 20, uma atividade bastante importante, ou seja, a detecção importante de casos. Então, na Bahia, e me chama a atenção e eu vou comentar um pouco mais à frente, nós tivemos a descoberta de um grande foco acidental, ou seja, era uma fazenda de aglomeração de asininos, de jumentos, que seriam encaminhados para o abate. Essa é uma cadeia muito específica, que é abate animais para exportação de pele, que é o produto de interesse da China. e o objetivo era abater mais de 100 mil asininos por ano. E nesse primeiro movimento de abate, dos 2018 a 2019, aconteceram algumas situações de maus tratos, animais foram detectados muito magros, animais morrendo, com uma mortalidade muito elevada, e isso acabou gerando uma interdição judicial. E aí, essa fazenda, que tinha mais de mil asininos, esses asininos recolhidos em todo o Nordeste, eles simplesmente não puderam ser abatidos. E aí, a Agência de Defesa da Bahia teve que fazer o saneamento, a detecção de como estava a situação, e 1,2% desses asininos foram detectados com o mormo confirmado. E aí, já chama atenção, eu vou lá na frente falar de um aspecto que nós temos escutado em diversas conversas pelo Brasil, que são relativas ao negacionismo. Existem gestores, existem profissionais, existem criadores que insistem em alguns argumentos negando a ocorrência do mormo. Inclusive, até esse fato desse surdo, havia a ideia de que jumentos eram imunes, não apresentavam mormo. Bom, a minha estimativa, analisando os dados do Oriente Médio de vários países que têm tido prevalências de 0,1% a 20% dos seus estados, nas suas regiões, fazendo-se o levantamento de prevalência, o inquérito epidemiológico dessas regiões, nós podemos inferir, e essa é uma análise muito minha como epidemiologista, de que no Brasil nós podemos ter na nossa população entre 0,001% até 5% de prevalência dessa enfermidade. Claro, mais concentrado em alguns estados, mais concentrado em algumas propriedades, mas vamos colocar, eu não vou analisar nem a análise mais pessimista, a análise mais conservadora, se nós tivéssemos apenas essa baixa prevalência, nós teríamos hoje num rebanho de 5 milhões de animais, nós teríamos aí 5 mil animais positivos para mormo, animais que estão com potencial de transmissão para outros equíderos e para humanos. E aí, como é que nós interromperíamos essa cadeia de transmissão, se nós por ano estamos detectando em média, analisando a média de detecção e eutanásia dos animais positivos para mormo nos últimos 15, 20 anos, nós temos uma média de 134 animais por ano. Então, nós certamente estamos com um desbalanceamento no enfrentamento dessa enfermidade. Eu não vou me ater muito aos dados desse estudo, que estão mais detalhados na nota técnica que nós fizemos para o Conselho da Bahia, mas analisando a questão dos asininos, dos jumentos no Nordeste, eles estavam como animais errantes, sem utilidade, e isso causava acidentes nas rodovias. E o abate deles, por conta dessa demanda da China, passou a ser, entre aspas, uma solução humanitária e econômica. E aí, começou um fluxo de jumentos, e aí muitos deles de forma irregular eram transportados na calada da noite por 10, 12 horas em situações extremamente, digamos assim, duvidosas no aspecto de defesa, de acompanhamento sanitário, e de repente apareciam em fazendas na Bahia. Então, a Bahia começou a concentrar uma grande quantidade de jumentos recolhidos no Nordeste inteiro. Considerando aquele dado que eu falei há pouco de 1,2%, naquela casuística de cerca de mil jumentos aglomerados no norte da Bahia, nós podemos imaginar que neste movimento aí nós tivemos um fluxo importante de animais positivos para a Bahia, e aí não ameaçando somente a saúde dos trabalhadores, do pessoal do matadouro, mas também ameaçando a equinocultura. Viram que a Bahia é o segundo estado com maior rebanho de equinos do país. Bom, esses dados aqui são bastante gerais, mas a informação é de que nós tivemos aí nesse período de 2016 a 2018 100 mil jumentos abatidos nos matadouros na Bahia. Então, ou seja, esses animais vieram de todo o Nordeste e foram abatidos. E nesse abate foram encontradas diversas, isso aí são as avaliações anti e pós-mortem no matadouro, em um dos matadouros, várias lesões, inclusive atestadas por patologistas da Universidade do Recôncavo da Bahia, como sendo bastante indicativas de ocorrência de morro nesses animais. E aí eu coloco essa discrepância. Enquanto nós temos aí a imagem do trabalho feito lá na estação quarentenária do Ministério, com todos os equipamentos de proteção para um agente de nível de biossegurança 3 elevado, nós temos no matadouro, e essa é uma foto de um matadouro de equídeos, os nossos trabalhadores se expondo às vísceras, ao sangue e às várias partes desses animais, que vêm de regiões endêmicas, e aí eu não falo só dos jumentos, eu estou falando dos equídeos, que nesse momento continuam sendo abatidos num matadouro do sudoeste lá da Bahia, então eu entendo que há um risco potencial importante para os trabalhadores dessa cadeia. Isso está detalhado nessa nota técnica que está disponível na internet, eu convido aqueles que desejarem a aprofundarem esse nosso olhar. Isso também foi discutido em algumas oportunidades, inclusive nessa reunião que reuniu as comissões de saúde pública e de bem-estar animal do Conselho de Veterinário. Naquela ocasião, nós fizemos uma série de recomendações, eu não vou me ater a essa daqui, eu vou partir direto para a última recomendação, que é essa, de que os matadores, no meu entendimento, precisam adotar um plano de prevenção de riscos ambientais diferenciado quando eu vou abater equídeos, por conta desse cenário endêmico que nós encontramos na cadeia produtiva dos equídeos, e particularmente no Norte e Nordeste. E eu entendo também que nós não podemos descartar isso, essa nossa nota técnica foi enviada para o Ministério Público da Bahia, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde, de forma que nós pudéssemos, por exemplo, adotar a busca ativa de casos humanos, porque aqueles trabalhadores, mais de 200 trabalhadores que lidaram com essas carcaças, eles são potenciais vítimas dessa exposição. E aí, chegando já na caminhada final, eu estou em 31 minutos, doutor Rafael, então eu espero cumprir o nosso combinado. Então, para o enfrentamento, e esses são dados recentes, nós temos que olhar, à esquerda, nós temos um registro de um caso de mormo na Bahia, no primeiro semestre, e aí é um registro que eu chamo a atenção da vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, ou seja, a saúde olhando o mormo como ameaça e começando a se aproximar dessa temática. Então, é um registro de um caso em um ar que estava sendo trabalhado na Universidade do Recôncavo, e isso gerou toda uma série de alertas e preocupações na saúde humana. Nós temos tido focos recentes em diversos estados, Goiás, inclusive, Tocantins, muito recentemente, e nós temos, desde 2018, um novo marco regulatório, que é a portaria 6, que regula as estratégias de prevenção e controle do mormo e trabalham com a ideia de estabelecimento de zonas livres. Mas, para que nós tenhamos zonas livres, nós precisamos, a norma estabelece a mesma rotina da portaria de 2004, hoje existe apenas o exame de mormo para o trânsito interestadual. O trânsito intraestadual, ele está delegado à responsabilidade de cada agência estadual, e eu entendo que esse trânsito deveria também exigir o exame de mormo, para que nós, de fato, pudéssemos aumentar nossa chance de detecção desta forma passiva, que são os exames de movimentação. E eu chamo a atenção de que alguns estados, eu destaco, por exemplo, Rondônia, já fizeram isso, adotaram na sua legislação a exigência do exame para o trânsito intraestadual. Destaco, por outro lado, que, por exemplo, a Agência de Defesa da Bahia, ela isentou o exame, inclusive, dos asininos que vão para o abate. Então, ou seja, um animal que tem histórico de casos anteriores que chegaram lá com lesões indicativas de mormo, casos confirmados naquele plantel ali do norte da Bahia, naqueles 600 mil jumentos ou a mil jumentos que foram aglomerados, e, ainda assim, a chegada no matador não tem informação nenhuma. E, se nós formos olhar o regulamento de inspeção, o fiscal agropecuário na inspeção, ele só vai poder, efetivamente, tomar alguma posição se ele tiver algum elemento, alguma evidência de que aquele animal é positivo ou negativo para morrer. E, para o saneamento e para a identificação de zonas livres, eles têm toda uma série de recomendações na norma. E, eu destaco, particularmente, a esse item, quatro, cinco, seis, perdão, lá embaixo, onde fala do programa de vigilância epidemiológica com estudo soroepidemiológico da população de equídeos daquela região que busca sanear. Então, eu entendo que, se os atores principais, que são os nossos produtores, os proprietários, não assumirem um protagonismo no sentido de que determinados estados que tenham a cadeia do agronegócio muito com valor agregado, que desejam, efetivamente, ter a sua região livre, assumam o protagonismo para que nós, de fato, consigamos fazer a busca ativa de casos de morro. Então, essa é a realidade do Programa Nacional de Sanidade e Equídeos, o PNSE, no aspecto morro, em relação à portaria, até a portaria de 2018. Então, havia exigência apenas para o trânsito interestadual. E, naquela primeira fase, nós tínhamos problemas com alguns testes, o professor Reinaldo vai detalhar mais isso, dava muitas dificuldades de falso positivo, etc. Isso gerou uma série de questionamentos, descrédito, mas nós tínhamos, na primeira fase, muita dificuldade de testagem, nós tínhamos poucos laboratórios e aí o custo naturalmente elevado. Hoje, nós vivenciamos um outro momento que pode ser um momento de alavancagem desse enfrentamento. Nós temos, continuamos com essa situação da exigência interestadual e eu acho que nós precisamos avançar com a parceria das agências estaduais para a exigência intraestadual. Nós temos hoje a questão dos custos ainda, mas já temos uma grande oferta de laboratórios nessa rede PNSE, isso é um avanço enorme. E nós temos, hoje, desafios novos. Atualmente, eu entendo que conseguimos alcançar, basicamente, esses 20% do plantel, mas nós temos desafios novos, como essa questão do negacionismo que eu já havia comentado e a judicialização, como é o caso desse caso aí, decisão judicial proibindo o sacrifício, determinando reexame, enfim, fazendo com que cada caso se transforme em uma grande celeuma, esse com outro caso recente de eliminar contra os exames confirmatórios do Ministério para que o animal não fosse sacrificado. Bom, eu estou caminhando para a conclusão, eu entendo que esse enfrentamento exige três elementos. Ele exige uma estratégia de tríplice hélice. Nós usamos muito isso na área de inovação, na área de desenvolvimento de cadeias, de arranjos produtivos, por exemplo, na área de indústria, na área de defesa. E eu entendo que nós precisamos dessa ação dos governos, do governo estadual e federal, dos produtores e dos profissionais. Aí, nos profissionais, tem os pesquisadores, tem os profissionais de campo do PNSE, tem os profissionais dos laboratórios, tem as pesquisas científicas. Se nós não juntarmos esses esforços e, de fato, partimos para uma ação proativa, nós não conseguiremos controlar o morro pelos próximos 100 anos. Nós já estamos aí com ele há 100 anos nos desafiando e eu acho que nós precisamos mudar essa nossa atitude de enfrentamento do morro. Então, aí, apenas é uma tempestade de ideias. O Ministério, por exemplo, da Agricultura contratou uma série de veterinários recentemente num concurso de vagas temporárias para atender uma demanda de exportação de carne para a União Europeia, por exemplo. Então, ou seja, por que não fazer uma rubrica específica com contratação de equipes veterinárias para fazer esse levantamento usando a própria rede de laboratórios nacionais, custeando esses exames? Esse custeio poderia ser feito pelos proprietários, mas aí depende desse arranjo em tríplice e hélice e com a possibilidade de indenização dos animais sacrificados. Eu trago como exemplo a situação atual na Índia. O pessoal, nos últimos anos, tem feito uma busca ativa e a soroprevalência em várias regiões, em vários distritos do país, que é um país também continental como o Brasil, e a média de ocorrência de prevalência tem sido de 3%. Quando nós olhamos o programa de erradicação do mormo que levou 35 anos no Canadá. E se nessa tabela da esquerda, também citada nesse artigo do Derbyshire, percebe-se que, por exemplo, no ano de 1904 a 1905, foram testados cerca de 5 mil animais e sacrificados 2 mil animais positivos que foram indenizados. Claro, a partir do momento que esse programa vai avançando, como por exemplo, ali nos anos 1936, foram detectados apenas 2, perdão, foram detectados, destruídos, sacrificados apenas 2 animais. Então, ou seja, nós só vamos conseguir avançar e não ficar entristecidos com o sacrifício de animais positivos quando nós partirmos para uma postura de enfrentamento de erradicação. Então, concluindo e respondendo essas 3 ideias, eu entendo de que o mormon continua tendo e tem um potencial muito grande de impacto negativo na equinocultura nacional e na saúde pública. Esses primeiros casos possíveis humanos, em pouco tempo, nós podemos, buscando ativamente esses casos, descobrir que, na verdade, já existem muitos casos e aí a nossa dívida, digamos assim, com a saúde pública vai aumentar rapidamente. Na parte da situação epidêmica, eu considero que nós estamos numa endemia em praticamente todo o país, mas com diferenças de prevalência. Então, isso pode nos ajudar. Se nós fizermos um bom soroprevalência nos estados, com alguns, claro, estados prioritários, nós podemos buscar aqueles estados com mais baixa prevalência e já avançarmos na erradicação e já conseguimos isolarmos algumas áreas, algumas regiões e até alguns estados. E eu acho que a nossa postura, a última resposta, a estratégia, ela exige o enfrentamento, a postura ativa, coordenada, liderada pelo Ministério da Agricultura, mas se não tiver a participação das agências estaduais, dos produtores nacionais e dos pesquisadores e veterinários, essa estratégia transforma-se impossível. Eu destaco então a conversa que tivemos há um mês atrás com o professor Rinaldo lá no Conselho da Bahia, aí tem o link do que foi gravado na conversa lá no YouTube, está disponível para todos. Então, são mais oportunidades de educação e saúde nesse campo, porque nós precisamos ainda envolver muitas pessoas, principalmente produtores, gestores, para que eles colaborem com esse enfrentamento. Bom, são algumas referências, mas eu não quero me ater a elas, o importante é que a mensagem que eu gostaria de passar era essa da nossa, da necessidade, da urgência dessa mudança de postura. Muito obrigado, doutor Rafael. Está certo, José Roberto, muito obrigado pela apresentação. Eu tentei acompanhando também as perguntas, eu vi que tem bastante pergunta e o doutor Rinaldo vai esclarecer muitas das perguntas que já estão sendo feitas. Mas, de antemão, eu já agradeço muito, doutor José Roberto, por ter feito uma palestra tão esclarecedora a respeito da epidemiologia. Porque, muitas vezes, a gente tem um posicionamento negacionista justamente porque não tem trabalhos muito bem estruturados que falem a respeito dessa epidemiologia do morbo. E a sua palestra, eu acho que veio para fechar com chave de ouro esse assunto, porque foi muito clara de todos os estudos que vêm sendo realizados para levantar esses dados e ainda traz mais ideias. Eu passo a palavra agora para o doutor Rinaldo. O doutor Rinaldo é médico veterinário e é professor titular de doenças bacterianas da Universidade Federal Rural do Pernambuco. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, doutor Rinaldo, e a palavra é sua. Muito obrigado, Rafael, pelo convite para estar com vocês aqui nessa noite de hoje. Dizer que é uma satisfação estar aqui com o doutor José Roberto, com a Kate e com todos os médicos veterinários que trabalham no campo com esta enfermidade e também com outras, dentro dos programas sanitários dos animais terrestres no Brasil. Então, eu vou colocar aqui minha apresentação. Bom, então, como professor da Universidade Federal Rural do Pernambuco e como todo professor, a gente sempre tenta fazer uma apresentação bastante didática, quase uma aula, no sentido de levar conhecimentos também para os veterinários que estão no campo e que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre esta importante doença e que também, muitas vezes, necessita, né, de informações, de informações clínicas, de informações sobre as lesões que podem ser detectadas, então, na necrópsia desses animais. Então, somente como caráter de informação, eu trouxe alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente poder avançar na nossa conversa. Então, o mormo é uma doença infecto-contagiosa que pode apresentar-se da forma aguda ou crônica. Geralmente, os animais dentro de um mesmo rebanho, eles podem apresentar diferentes formas da doença, dependendo muito da cepa da bucodélia envolvida e também do estado imunológico do animal. Então, ela é caracterizada por lesões do sistema respiratório, linfático e cutâneo em equídeos. Apresenta alguns sinônimos como catarro de burro, catarro de mormo, lamparão, garrotilho atípico, porque em muitas situações esta enfermidade, ela é confundida em algumas situações clínicas com o garrotilho produzido pelo streptococcus equi e também cancro nasal. Então, o mormo é uma enfermidade que causa severos prejuízos à equidecultura nacional, caracterizada pelo sacrifício de animais soropositivos, uma vez que não existe um tratamento eficaz para combater essa bactéria e também tem implicações na exportação de equídeos, de produtos de origem equina, além de ser considerada uma importante zoonose, por isso está incluída no Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. A doença também é de notificação obrigatória para a Organização Internacional de Saúde Animal e passível de aplicação, então, das medidas do Código Sanitário de animais terrestres, principalmente relacionadas ao sacrifício dos animais, uma vez que não existe um tratamento efetivo. O mormon, então, é uma das doenças mais antigas descritas em equídeos do mundo, como o doutor José Roberto já comentou, a bucorderia male, que é a bactéria do mormon, ela foi bastante utilizada na Primeira Guerra Mundial como arma biológica, e a doença foi descrita por Aristóteles e Hipócrates entre os séculos 3 e 4 a.C., e naquela época já apresentava, tinha uma apresentação clínica e epidemiológica similar ao mormon atual. Evidentemente que, em algumas situações, nós podemos ter uma maior ou menor severidade do quadro clínico e que deve estar relacionado à virulência da cepa de bucorderia male envolvida naquele surto específico. Bom, o mormon, então, é causado por uma bactéria granegativa imóvel denominada de bucorderia male, e aqui vocês podem observar uma placa de agar-sangue onde nós conseguimos então o isolamento da bucorderia male de lesões, principalmente lesões fechadas ou abscessos dos equídeos. Aqui trazemos um slide mostrando as características morfofisiológicas da bactéria do mormon e eu trouxe, deixei, destaquei aqui em amarelo para vocês para justamente mostrar que a bactéria bucorderia male ela é considerada um ancestral da bactéria bucorderia pseudomale, ou seja, a bucorderia pseudomale ela sofreu mutações e deleições gênicas e originou então a bucorderia male que é uma bactéria exclusivamente adaptada aos solípedes, mais especificamente aos equídeos. Enquanto a bucorderia pseudomale ela consegue sobreviver no ambiente, a bucorderia male é uma bactéria muito mais sensível principalmente às condições ambientais e sobrevive então dessa forma nos seus principais hospedeiros que são os equídeos. A bactéria pode ser isolada de lesões fechadas da mucosa nasal e sangue. É importante colocar para vocês que de acordo com as provas oficiais do Ministério da Agricultura o isolamento da bactéria não está previsto como técnica de diagnóstico oficial evidentemente que em algumas situações nós podemos fazer o isolamento para confirmar algum caso mas depois mais adiante a gente vai comentar então sobre as técnicas que estão incluídas no Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. A bactéria então cresce bem em meios de cultura contendo agarçangue ou glicerol e apresenta colônias de aspecto homocórdia acinzentadas e também brilhantes. Em 1999 nosso grupo de pesquisa o grupo de colaboradores da Universidade Federal Rural de Pernambuco ia com frequência ao campo para trabalhar com uma doença respiratória mais especificamente nos engenhos de cana-de-açúcar onde esses animais eram utilizados para a tração da cana-de-açúcar devido ao tipo de terreno acidental nestas localidades que não permite muitas vezes os veículos motorizados. Então, esses animais apresentavam como quadro clínico uma secreção nasal geralmente mucoprolenta unibilateral acompanhado ou não de sangue apresentavam também emagrecimento progressivo tosse de espineia e em muitos casos apresentavam lesões cutâneas formando pequenos rosários que se caracterizam como abscessos cutâneos. Então, um outro grupo de pesquisa já trabalhava com esta enfermidade e já havia se tentado alguns isolamentos principalmente da cavidade nasal de circuitos, mas que naquele momento não foi possível porque notem vocês que nesta mucosa nasal existem muitas outras bactérias que colonizam esta mucosa e a bucodéria malha é uma bactéria mais difícil de ser isolada. Então, com frequência se isolavam outras bactérias que são de isolamento mais fácil e a bucodéria malha não era isolada então desse tipo de secreção. Então, nós estabelecemos um protocolo e fomos então tentar o isolamento de algum micro-organismo por meio da punção desses abscessos cutâneos. Então, fizemos uma punção aspirativa desses nódulos, obtivemos então um conteúdo purulento levamos ao laboratório e realizamos um isolamento e obtivemos então um isolamento de uma bactéria gran negativa que a princípio a gente não conhecia essa bactéria e então partimos para os estudos em livros de doenças infectocontagiosas, livros antigos e de onde encontramos então a descrição de uma doença uma descrição clínica epidemiológica de uma doença respiratória de equídeos que era bastante similar ao mormo que nós observamos hoje nos animais do Brasil. Então, realizamos alguns testes laboratoriais por meio de identificação, para identificação dessa bactéria e concluímos se tratar então da buco roderia male. Encaminhamos posteriormente essa bactéria para centros de referência internacional que confirmaram então a presença da buco roderia male e da reemergência do mormo no Brasil. Então, desde aquele momento, nós trabalhamos com esta enfermidade no Brasil, ou seja, já são aproximadamente 20 anos de trabalho, de pesquisa com esta enfermidade, então, nosso grupo hoje no Brasil é o grupo que mais tem resultados de pesquisas relacionadas aos parâmetros clínicos, parâmetros hematológicos, bioquímicos, parâmetros patológicos, achados de necrópsia e também relacionados ao diagnóstico da doença, uma vez que foi o teste do ELIS indireto que veio substituindo a técnica de fixação do complemento, ela teve origem num programa de pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, para aqueles que ainda não acreditam que a doença ocorra no Brasil, nós também fizemos, demos uma contribuição bastante original por meio da coleta de amostras de equídeos mormosos no Brasil, obtivemos dez isolados, ou seja, seis isolados, desculpa, seis isolados de buco roderamal obtidos de equídeos soropositivos dos estados de Pernambuco e Alagoas, as amostras então foram submetidas a técnicas moleculares e o produto foi posteriormente sequenciado para a confirmação dos resultados e identificação da cepa circulante de buco roderamal no Brasil. Então, o sequenciamento comprovou que todos os isolados obtidos na região nordeste são da cepa Turquia 10 de buco roderamal isolada primeiramente na Turquia. Isso também demonstra em termos epidemiológicos a introdução da bactéria que veio por meio da importação de equídeos no século 19 de alguns países da Europa e também da Ásia. Este achado é importante para o desenvolvimento de técnicas sorológicas e moleculares para o diagnóstico do morro no Brasil. Então, o doutor Rafael já me passou uma pergunta de um colega nosso de campo falando sobre o uso de cepas de buco roderamal do território nacional para os testes diagnósticos. Então, hoje, nós já podemos contar com uma técnica sorológica ou com técnicas sorológicas oficiais que são oferecidas pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento que utilizam cepas nacionais de buco roderamal que dão com certeza um resultado de uma melhor especificidade e de uma melhor sensibilidade para os testes diagnósticos. Também, este outro estudo nosso no Brasil que está em andamento evidentemente é uma pesquisa fruto da parceria com o Instituto correspondente ao Ministério da Agricultura da França que é o ANSES localizado em Maisonfort na França e com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, nós conseguimos por meio dessa parceria encaminhar alguns isolados suspeitos de buco roderia obtidos então de Pernambuco e Alagoas seis foram confirmados por meio da detecção do gene FLIP e duas cepas até o momento conseguimos fazer então o estudo do genoma de duas cepas de buco roderia mali do Brasil uma similar a cepas europeias e uma similar a outra cepa brasileira e indiana. Então, esses dados de pesquisa avançam bastante no contexto da informação sobre a ocorrência de cepas nacionais ou cepas brasileiras de buco roderia mali e não deixam mais dúvida nenhuma sobre a ocorrência do morro no estado brasileiro. Então, como o doutor Roberto já comentou com vocês anteriormente pode existir alguma variação de prevalência da infecção ou mesmo da doença ou mesmo quanto ao número de focos entre os estados os diferentes estados da federação brasileira mas isso também precisa ser investigado por meio de uma vigilância ativa ou por meio de inquéritos sobre epidemiológicos uma vez que o diagnóstico do morro no Brasil é feito por meio ou utilizando apenas os animais que transitam para eventos ou seja uma vigilância passiva da doença no território nacional então isso realmente a gente precisa avançar futuramente para que a gente possa ter um levantamento em nível de território nacional que vai dar com certeza mais suporte para o controle da enfermidade nos diferentes estados da federação como foi comentado também anteriormente existe já alguma evidência sobre a ocorrência de casos de casos de mormon no Brasil ou mesmo a ocorrência de humanos sorologicamente positivos foi que esse trabalho de sorologia foi feito também pelo nosso grupo juntamente com o grupo da Universidade Federal de Alagoas a professora Carla Patrícia que integra nossa equipe e a gente encontrou então pessoas sorologicamente positivas apresentando anticorpos contra a buco-roderia-malle esse estudo ele foi publicado recentemente como eu comentei com vocês é uma evidência da ocorrência de um caso natural de mormon em uma criança um menino de 11 anos que apresentava lesões absedativas nos pulmões e mas eu tenho alguma restrição sobre sobre esse trabalho porque na verdade os autores não detalharam o isolamento da bactéria e isso torna então esse artigo suspeito do ponto de vista científico ou seja não existe uma 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 não a a metodologia utilizada não é robusta ao ponto de afirmar que este caso se tratava de mormon mas sim uma evidência do mormon da bucodéria malen ou pode ser até a bucodéria pseudomalen que é causadora da melioidose que é uma doença também que apresenta características clínico-patológicas bastante semelhantes ao mormon e também é passível de aplicação das medidas do código sanitário com relação ao sacrifício dos animais então a doença ela foi introduzida pela primeira vez no Brasil de acordo com os dados históricos de 1911 por meio da introdução de equíbeos infectados que vinham que eram transportados da Europa até o porto de Belém do Pará esses animais então eram distribuídos para o território nacional desta forma esses animais infectados e que durante a doença desenvolveram durante a viagem desenvolveram a forma clínica da doença eles foram causaram então uma verdadeira episodia no território nacional disseminando então a bactéria para diferentes estados da federação e na década de 60 a doença foi considerada erradicada no país após a aplicação de medidas de erradicação pelo mapa foi isso gente foi um grande equívoco na verdade apesar da história do morro fazer referência a esta erradicação nos estudos que realizamos aqui no estado de Pernambuco e Alagoas pudemos fazer uma conversa bastante detalhada com criadores de cavalos com criadores de moares e que nos informaram que já estavam essas pessoas já estavam nessas propriedades há 40 50 anos e que disseram que na verdade a doença nunca chegou nunca foi erradicada desses plantéis então um dado epidemiológico bastante importante que deve ser considerado no controle e erradicação do morro no território nacional é dar mais atenção a esses animais principalmente os moares e asininos que tem uma grande concentração no Brasil principalmente os asininos da região nordeste que são animais que funcionam como portadores e muitas vezes portadores assintomáticos desta bactéria então quando se fala de morro não se pode falar exclusivamente de equinos de alto valor zootécnico e alto valor econômico é necessário que se fale também dos asininos e moares que tem que desencadou que que produzem uma informação epidemiológica bastante importante e que não devem ser menosprezados dentro dos controles do programa de controle de doenças do Brasil então essa aqui o doutor José Roberto já mostrou são os países onde a doença ocorre está presente que ocorre eventualmente esse também foi um trabalho realizado pelo nosso grupo é um trabalho com dados secundários que são a maioria dos trabalhos que vem sendo publicados no Brasil hoje são dados secundários colhidos por meio da notificação de casos ou de focos para o Ministério da Agricultura e também para a Organização Internacional de Saúde Animal então nós realizamos esse estudo de 2005 até 2016 e vocês notem então que a doença que era restrita da região Nordeste mais especificamente em alguns estados como Pernambuco e Alagoas Ceará e Paraíba ela se disseminou para todo o território nacional evidentemente que em algum momento da história como 2010 2012 nós temos poucos focos ou seja poucos estados onde foram relatados focos no Brasil mas provavelmente se deve a problemas de notificação desses casos tá então em 2016 e daí para adiante a gente vê então a doença distribuída para todo o território nacional então isso tudo poderia não ter ocorrido se naquela época em 2000 medidas mais eficazes fossem tomadas no território nacional principalmente nesses estados onde a doença se concentrava então na verdade o que aconteceu foi em algum momento a técnica de fixação do complemento ela passou por alguns problemas de padronização de antígenos certamente e aí então a efeito do que aconteceu com aquele caso que sai de um cavalo que saiu negativo do Brasil e chegou positivo na Alemanha outros casos como esse certamente também aconteceram no território nacional esses animais circularam então entre propriedades ou mesmo entre eventos nos eventos no território nacional e assim disseminaram então a bactéria e hoje a doença ela pode ser diagnosticada em todos os estados da federação um ponto importante que também nós devemos considerar é a epidemiologia aqui eu coloco a epidemiologia nos termos em que nós estudamos a doença na região nordeste ou seja é uma doença de estábulo onde a aglomeração de animais facilita a transmissão da bactéria vocês se lembram que eu disse que a bucodéria malei ela emergiu de um ancestral comum da bucodéria pseudomale que é adaptada ao ambiente ao solo e esta bactéria do muro a bucodéria pseudomale ela sofreu então mutações sofreu deleções gênicas e que fez com que ela se tornasse um habitante natural dos equídeos ela é adaptada aos equídeos e ela é bastante sensível às condições de dessecação de calor de desinfetantes tá então aqui é uma condição que acontece muito frequente no nordeste do Brasil nos engenhos de cana de açúcar e por isso que eu disse que essa população nunca pode ser menosprezada no caso do mormo que foi a população onde nós conseguimos fazer o diagnóstico da reemergência e também existe a circulação desses animais entre propriedades compra e venda de animais entre as propriedades produtoras de cana-de-açúcar então dessa forma esses animais também devem ser testados para evitar então ou reduzir a circulação da doença para outros engenhos e para outras propriedades então os animais trabalham o dia todo na tração da cana-de-açúcar à noite ou à tarde eles são então levados para estábulos coletivos e alimentam em coxos coletivos e bebem água também em coxos coletivos dessa forma um animal doente que apresenta então a forma clínica da doença do mormo espectora esse conteúdo vindo dos pulmões ou mesmo das vias aéreas superiores eliminando então a bactéria no alimento e na água dessa forma então os outros animais suscetíveis ingerem principalmente esta bactéria juntamente com o alimento e água e adquirem então a infecção e evidentemente que na dependência do estado imunológico desse animal a doença pode progredir com maior ou menor rapidez dentro de um plantel então esses animais geralmente são animais velhos são animais cansados são animais que não são bem alimentados não são suplementados não são vacinados e muitas vezes não são vermifugados esta característica epidemiológica também é bastante importante e pode ser levada também para populações de equinos que também passam por essa situação evidentemente que nós temos uma dificuldade bastante grande de de entendimento em algumas situações do porquê que um equino que não apresenta sinais clínicos da doença do mormo e que dá positivo no teste serológico que é um animal muitas vezes bem alimentado um animal bem tratado que tem um manejo excelente e desta forma a bactéria permanece desse animal estimula o sistema imune deste animal a produzir anticorpos e o animal não apresenta em muitas situações a forma clínica mas se ele é mantido por mais tempo dentro de um plantel com o passar dos anos ele pode se vir a apresentar o quadro clínico do mormo então é isso aqui que eu gostaria de trazer para vocês então a epidemiologia ela pode variar ela é uma epidemiologia nós temos alguns elementos epidemiológicos que caracterizam a doença para os azeninos para os moares e ela pode nós temos podemos ter outros elementos importantes quando se fala em equinos principalmente quando se relaciona ou quando se fala da circulação desses animais para participar de eventos existe também uma relação muito forte das pessoas desta região canaveira com seus animais e nós precisamos esclarecer mais ou seja a falta de informação sobre a possibilidade de transmissão da bucaldéria e a falta de notificação de casos em humanos contribui para esta realidade desse contato bastante íntimo com esses animais e evidentemente a gente não pode dizer que existem muitos casos de mormo em humanos sem termos uma evidência científica ou seja nós até já tentamos fazer o isolamento da bucaldéria nessas pessoas que tem vínculo epidemiológico com esses animais de foco mas até o momento nós não conseguimos realizar esse isolamento então sinais clínicos associados ao sistema respiratório acredito que muitos de vocês já conhecem talvez não conheçam porque não estiveram trabalhando com foco que tenham que tenham animais que apresentam a forma clínica da doença mas vocês podem encontrar uma diversidade de indicadores clínicos do mormo desde úlceras na mucosa nasal essas úlceras podem ser pequenas ou úlceras extensas como essa ou seja a bactéria se multiplica nessa mucosa produz vesículas as vesículas se rompem se contaminam com outras bactérias como eu já comentei com vocês que estão presentes nesta flora nasal e desta forma então vocês podem observar a presença dessas úlceras e essas úlceras em algumas situações cicatrizam deixando então uma cicatriz em forma de estrela são raias esbranquiçadas que a gente observa na mucosa nasal que pode vir acompanhada de secreção nasal essa secreção nasal geralmente ela é é bastante abundante pode ser uni ou bilateral né como nesse nesse cavalo que a secreção parece ocorrer mais em uma das narinas e pode vir acompanhada de sangue esse sangue pode vir diretamente dos pulmões ou o sangue pode vir ser produto dessa da ruptura dessas úlceras nasais aqui nós temos um caso bastante avançado aquilo que eu falei para vocês animais que não são bem que não tem um bom manejo animais que não tem uma boa alimentação animais velhos geralmente são animais que tem um sistema imunológico comprometido e respondem mal frente a essa bactéria desta forma esses animais então são na maioria das vezes animais mais acometidos a frequência da doença é maior nesses animais e aqui a gente vê então um animal já numa fase crônica apresentando um quadro de caquexia os sinais clínicos associados ao sistema linfático eles predominam na pele evidentemente a bactéria também se multiplica nos linfáticos produzindo uma linfangite e também uma linfadenite ou seja os linfonodos da região da cabeça estão aumentados e aderidos à pele e aqui nós vemos então a formação de um rosário que é bastante característico ou sugestivo do morro aqui esses nódulos cutâneos já se romperam e produziram uma grande úlcera nasal com necrose e hemorragia também úlceras nos membros inferiores e muitas vezes nós observamos edema de membros principalmente devido a linfangite dificuldade de retorno linfático aqui uma manifestação menos frequente que é o cavalo bailarino que a gente chama onde nós temos então em algumas situações a produção de abscessos intramusculares alguns achados de necrópsia também é importante trazer essa informação para os colegas que estão no campo então a bactéria do muro produz uma lesão piogranulomatosa então esses são piogranulomas são nódulos endurecidos nos pulmões pode aparecer também outros órgãos principalmente no fígado e baço os animais também podem apresentar uma broncopneumonia difusa em algumas situações aí dependendo principalmente do do estado do status imunológico do animal ele pode apresentar então pleurite com aderências na fase mais avançada da doença em alguns casos principalmente no início da infecção veja que eu estou falando em infecção e não doença infecção é quando a bactéria penetra no organismo mas os sinais clínicos ainda não são evidentes tá então no início da infecção ou mesmo no início da doença não são observadas lesões macroscópicas sugestivas aqui também os abscessos intramusculares os granulomas distribuídos pelo fígado e também pelo baço e na mucosa na mucosa nasal ou seja nos septos nasais em muitas situações nós observamos essas úlceras extensas com destruição muitas vezes do septo nasal lesões do tipo proliferativas hemorragias e necrose é muito importante gente colocar isso que essas lesões são lesões de quadro que cursam com quadro clínico crônico são lesões crônicas em muitos animais principalmente nos equinos nós não observamos lesões desta intensidade mas isso não significa que o animal não esteja doente é muito conveniente importante colocar para vocês que o animal infectado com a buco-roldéria mas que não apresenta o quadro clínico da bactéria ele já produz uma resposta imunológica e ele é positivo e deve ser sacrificado porque ele é considerado um portador assintomático da bactéria a grande dificuldade que nós temos com relação ao diagnóstico do morro no Brasil e o diagnóstico foi sempre uma questão bastante questionada no morro porque no passado tivemos alguns problemas com relação à sensibilidade e à especificidade dos testes diagnósticos para o morro principalmente relacionado à técnica de fixação do complemento mas o grande problema é isso aqui que a gente vê nesta diapositiva ou seja aqui nós temos dentro do mesmo rebanho um equino positivo um equino mormoso um equino doente e que foi sorologicamente positivo que convive com um outro equino também positivo no teste sorológico mas que não apresenta quadro clínico da doença então é sempre importante eu faço um paralelo dentro da discussão do diagnóstico com relação à infecção e à doença infecção o animal tem a bactéria o animal está infectado essa bactéria está estimulando o sistema imune a produzir anticorpos a produzir células também de defesa que no caso do morro nós temos tanto a resposta imune moral de anticorpos como a resposta imune celular ativadas então esse animal é positivo no teste sorológico e em algumas situações quando realizamos a necropsia nós encontramos lesões algumas lesões pequenas sugestivas do morro então o que nós temos que compreender e o que deve ser repassado para os proprietários e também para a nossa classe é que infecção é diferente de doença mas em ambos os casos o animal está comprometido e no caso de um animal infectado certamente em algum momento de sua vida relacionando então com o status imunológico quando existe um desequilíbrio imunológico uma resposta mais prejudicada relacionada a algumas outras doenças intercorrentes ou mesmo uso de corticosteroides esse animal então pode vir apresentar a forma clínica da doença então como eu comentei com vocês anteriormente a portaria 35 de 17 de abril de 2018 ela tem então os testes que são utilizados no território nacional que são recomendados para o diagnóstico mormo que é a técnica de fixação do complemento que hoje já está substituída pelo teste ELISA indireto essa técnica de fixação do complemento hoje ela é utilizada apenas para trânsito internacional de equídeos a técnica de ELISA como eu já comentei com vocês que é essa aqui ela iniciou a ser trabalhada há alguns anos atrás aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco foi um produto de uma tese de doutorado de um aluno nosso do programa de biociência animal nós iniciamos então os estudos encontramos resultados satisfatórios com esta com esse ELISA indireto com uma concordância interessante com outras técnicas de diagnóstico principalmente com exame microbiológico e técnicas moleculares e posteriormente um laboratório particular a BioVetec que é coordenada pelo professor Roberto Soares aperfeiçoou toda essa técnica aperfeiçoou os antígenos e hoje nós temos uma técnica então bastante robusta de diagnóstico é uma técnica que tem mais de 98% de sensibilidade de especificidade muito superior à técnica da fixação do complemento e utiliza o que é mais importante utiliza cepa de Buchholzeria Mahle nacional cepa que cedemos então ao professor Roberto para continuar os seus estudos com este ELISA indireto e também foi padronizado e validado em laboratórios nacionais uma técnica de Western Blot que também é a técnica confirmatória então é importante falar que o ELISA indireto substitui a técnica de fixação do complemento hoje é uma técnica de triagem e a técnica confirmatória então é a Western Blot e existe uma alta correlação entre os resultados dessas duas técnicas vocês já devem ter percebido que atualmente nós não estamos tendo muitos problemas com relação ao diagnóstico do MUM por quê? porque o ELISA é uma técnica automatizada e que diferente da fixação do complemento que requer então muitos cuidados com a dose do antígeno o tipo do antígeno é massa de carneiro e assim outros fatores que podem interferir na validação da técnica da fixação do complemento a técnica da maleína a maleinização nós também conseguimos produzir na nossa universidade uma PPD maleína com um isolado de caldera male obtido de cavalos do Brasil trabalhamos e purificamos esse antígeno produzimos a maleína de acordo com a recomendação dos manuais da Organização Internacional de Episotia e testamos a nossa maleína que deu um resultado também bastante satisfatório mas hoje a maleína ela é utilizada apenas para diagnóstico de potros com até seis meses de idade então o que avançou no diagnóstico do morro no Brasil hoje avançou em termos de sensibilidade e especificidade sensibilidade é a capacidade que a técnica de diagnóstico tem de detectar os animais verdadeiros positivos e a especificidade é a capacidade que a técnica de diagnóstico tem de detectar os verdadeiros negativos falando de uma forma mais resumida para que vocês possam compreender então no início do século 21 nos anos 2000 2021 22 desculpa 2001 2 e 3 nós tínhamos ainda uma dificuldade no diagnóstico do morro porque o antígeno era importado e existia então uma dificuldade da padronização da técnica para diagnóstico no território nacional e hoje não hoje nós temos então duas técnicas bastante robustas complementares uma de triagem e outra confirmatória que dá muito mais segurança ao diagnóstico do morro no Brasil e também somente já para finalizar a minha fala nós realizamos então participamos hoje do nosso laboratório da Universidade Federal Rural de Pernambuco participa de uma rede nacional coordenada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento mais especificamente a doutora Eliana que trabalha com o Plano Nacional de Sanidade Equídeos e também o doutor Flávio da Embrapa Gado de Corte no Mato Grosso do Sul a Universidade integra esse grupo e vem trabalhando para aumentar a sensibilidade do isolamento da Bucodéria Malley e fazendo estudos de pesquisa que pretendemos então divulgar assim que for possível e evidentemente que o desejo maior da nossa universidade e do nosso grupo é iniciar agora um estudo com uma vacina para morro por que não? Nós temos hoje técnicas de genéticas muito avançadas e nós já estamos então articulando grupos de pesquisa para iniciar testes ou iniciar a confecção de uma vacina e testes porque a gente precisa dar essa contribuição para os criadores de equinos do Brasil infelizmente nós temos pouco recurso para pesquisas mas a gente precisa trabalhar nesse sentido e dar mais possibilidades vislumbrando quem sabe futuramente com novas técnicas que estão chegando no mundo uma possibilidade de imunizar esses animais então era isso que eu tinha para apresentar para vocês e coloco à disposição para as perguntas boa noite boa noite a todos o chat estava movimentado viu professor Rinaldo imagino mas nós temos aí 25 minutos para a gente fazer as respostas as perguntas e as respostas eu tentei organizar para ser mais objetivo eu inicialmente eu estava eu estava tentando nominar as perguntas mas ficou difícil porque aí as perguntas se repetiam então algumas eu não consigo mais falar quem são os autores das perguntas e aí eu organizei aqui em três perguntas para o doutor José Roberto e mais três perguntas para o doutor Rinaldo mas dentro de cada pergunta tem várias perguntas tá bom então doutor vou começar com o doutor José Roberto essa eu consegui anotar que foi uma pergunta realizada pela Marina Zimmerman ela faz uma afirmação a seguinte nosso plantel é formado por 4 milhões e 200 mil equinos 615 mil moares e 370 mil azininos será que não seria interessante focar os estudos em espécies existe diagnóstico diferencial será que não seria interessante focar os estudos em espécies e eu queria acrescentar a essa pergunta também pergunta de outras pessoas que querem saber a respeito da importância de realizar estudos epidemiológicos específicos para o Brasil na semana passada a gente comentou a respeito de IE de que muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o número do estudo epidemiológico e o número da prevalência como se o único risco para as doenças acontecerem fosse o número de animais dentro da população que está positivo sem se lembrar de uma série de fatores de risco né doutor José Roberto mas então associada a essa pergunta será que não seria interessante focar o estudo por espécies e a respeito dos estudos epidemiológicos brasileiros se o senhor pode fazer algum comentário a respeito disso Obrigado pela pergunta Marina na verdade eu entendo que o nosso maior desafio inicial é fazermos esse encontro entre os atores que tem que enfrentar esse problema o professor Rinaldo por exemplo ele tem feito diversos estudos naquela região específica ali do nordeste e dentro das suas limitações da universidade de recursos etc nós precisamos ter um olhar agora para o país e nós não conseguimos olhar para o país de forma isolada as universidades e cada estado fazendo suas pesquisas separadamente nós precisamos de uma coordenação desse esforço nós somos um país continental e o tamanho do nosso rebanho é um desafio gigantesco em relação às espécies eu acho que nós não temos olhado muito pouco para os asininos eles apareceram agora muito ocasionalmente em alguns levantamentos mas assim eu acredito que nós precisamos olhar para o nosso plantel como um todo eu não identifico digamos assim características de vulnerabilidade diferenciada eu acho que quando nós separamos muito as nossas populações nós corremos o risco de acontecer aquilo que o professor Rinaldo comentou de esquecermos que temos uma população de animais que estão lá dentro dos engenhos e que ninguém nunca testou ninguém vacina ninguém faz nenhum tipo de atendimento mais individualizado da mesma forma acontece com aqueles entre aspas 80% dos animais de trabalho que estão nas fazendas cuidando ajudando a cuidar na lida dos bovinos e que pouca gente sabe o que está acontecendo em termos de saúde desses animais então nós precisamos ter um olhar mais ampliado e com esforço coordenado de muitos atores eu acho que esse é o nosso maior desafio a parte até de custos e outros desafios que nós poderíamos imaginar é muito caro fazer um monitoramento então aí isso depende da nossa estratégia nós temos que setorizar priorizar mas nós precisamos de esforços coordenados porque sem esse esforço coordenado nós não vamos ter sucesso diante desse desafio eu acho que a possibilidade da vacina que o professor coloca que nem agora na nossa realidade do covid é uma esperança fantástica mas até uma vacina se concretizar 5, 10 anos e nesse período a epidemia continua se expandindo e aí mais casos humanos vão aparecer mais situações dramáticas vão acontecer então eu acho que nós precisamos de alguma forma começar a adquirir o controle da epidemia principalmente não por espécie mas regionalizando e priorizando algumas áreas a partir dali fazendo uma área livre no estado que já tem algum elemento que ajude nesse processo de controle e a partir daí nós vamos expandindo como foi a estratégia exitosa por exemplo da aftose de várias enfermidades que nós mesmo com a vacina mas fomos setorizando e conseguindo estabelecer zonas livres José eu posso só fazer uma complementação tá eu concordo muito com o que o doutor José Roberto coloca e eu coloco eu acho que talvez de uma forma até mais mais radical eu acho que enquanto a gente continuar fazendo só vigilância diagnóstico e vigilância passiva a gente não vai conseguir erradicar o mormo nunca do território nacional porque o que nós estamos fazendo hoje é diagnóstico somente dos animais que circulam que transitam né e mais notadamente na população de equinos então ninguém fala em diagnóstico de mormo em aseninos e moares essas espécies não tem importância a exceção de alguns núcleos de de moares que existem né na região sudeste do país mas essas espécies não tradicionalmente elas não têm uma importância econômica e dessa forma enquanto a gente não conseguir enxergar essas duas espécies a gente não vai conseguir porque a gente está fazendo diagnóstico somente de animais que circulam e fazendo somente a vigilância passiva desses animais que circulam e também fazendo uma complementação dando sequência a outros estudos que nós estamos fazendo aqui no nordeste nós estamos também fazendo um estudo de fatores de risco José para o mormo nós já temos 20 anos de mormo no Brasil e nós não temos nós temos diferentes regiões geoeconômicas políticas tudo é diferente como você falou nós estamos num continente e então nós precisamos avançar também no estudo de fatores de risco que é um trabalho que deve sair no próximo ano já também do nosso grupo aqui muito obrigado pela complementação doutor Reinaldo eu vou fazer mais mais uma pergunta para o doutor José Roberto a respeito dos casos em humanos no chat também tem uma discussão muito grande a respeito dos casos em humanos e também do diagnóstico diferencial e inicialmente uma das perguntas que apareceu é se fora do país se existe a pesquisa com o diagnóstico diferencial para as doenças que são diagnosticadas como mormo se eles trabalham também o diagnóstico diferencial nessas áreas que são endêmicas eu vou procurar abordar a primeira parte da pergunta e vou deixar essa parte do diagnóstico diferencial para o professor poder esclarecer melhor o que nós sabemos é que tanto para humanos quanto para o rebanho solípedes nós temos com certeza diversas alternativas de diagnóstico diferencial e nós só podemos afirmar que um caso é de mormo quando nós tivermos as evidências claras disso hoje já existem elementos extremamente facilitadores que nós não tínhamos há 20 30 anos que são os elementos de PCR os elementos de diagnóstico genético então molecular então isso nos ajuda a dar muito mais garantia inclusive a identificação da origem daquela cepa fazendo vínculos com a característica genética de outros países com relação aos casos humanos e com relação a essa situação na maior parte do mundo o último caso de mormo humano confirmado tem mais de 30 20 30 anos são casos normalmente associados a situações ocupacionais militares e pesquisadores em laboratórios situações muito pontuais mas aí eu trago agora para a nossa realidade por que nós não temos situações de casos humanos essa é a minha impressão a minha avaliação epidemiológica é porque nós da mesma forma que acontecia antes de 2000 com os equinos nós ainda não conseguimos fazer o diagnóstico a caracterização dos casos humanos esse primeiro caso que surgiu agora em Sergipe em junho é uma primeira ponta do iceberg que aparece da mesma forma eu queria fazer um comparativo o professor Rinaldo comentou muito a situação da pseudomale da melioidose essa enfermidade ela não existia até 10 anos atrás caracterizada no país a partir de algumas pessoas que apareceram com lesões e com alterações que não se conseguiam identificar foi se fazendo o diagnóstico diferencial e por um grupo muito específico na região do Ceará chegou a confirmação de que era sim a pseudomale a partir daí foi estabelecido um protocolo e a cada ano novos casos de pseudomales são identificados agora inclusive não só no Ceará mas no Piauí e em outros estados então a partir do momento que nós começarmos a investigar os quadros de broncopneumonia persistente síndrome respiratória aguda grave que no Brasil nós não conseguimos diagnosticar característicamente mais de 30 a 40% elas chegam a sua terminação até óbito sem um diagnóstico laboratório confirmatório eu tenho a percepção de que muitos desses casos alguns desses casos tratam-se de morro especialmente quando há o vínculo por exemplo ocupacional pessoas que trabalham com equídeos pessoas que trabalham matadouros pessoas que têm próximo contato com equídeos e com sua secreção com pele do equídeo etc eu só gostaria de complementar que várias pessoas também questionaram a respeito da estrutura SUS das unidades básicas de saúde por exemplo estarem preparadas para fazer esse diagnóstico em humanos então eu acho que sua resposta já traz o esclarecimento de que é necessário mesmo que a medicina também se atente a esse diagnóstico diferencial teve uma pessoa inclusive que fez uma pergunta se há o conhecimento de algum infectologista algum médico infectologista que trabalha especificamente com mormo eu particularmente não conheço e se alguém conhecer poderia responder eu posso fazer a complementação Rafael não existe no Brasil pessoas que estão trabalhando existem na verdade tecnologias que podem ser utilizadas para identificar agora mesmo nós o doutor Flávio lá de da Embrapa junto com também nosso grupo aqui ele colocou a gente é colaborador desse artigo padronizou uma técnica de mal de toffe que vai facilitar a identificação da buco rodélia malen até mesmo para diferenciar da buco rodélia pseudomalen então essas técnicas é muito importante que as pessoas percebam o seguinte assim como o covid-19 que chegou recentemente para o Brasil e chegou no mundo o mormo chegou há 20 anos atrás mas foi um grande desafio porque chegou num país que investe pouco em pesquisa chegou num país que muitos grupos não acreditavam na ocorrência da doença então a gente tem uma lacuna bastante grande na questão de desenvolvimento de padronização de técnicas de diagnóstico e de controle mesmo da doença então é importante que se registre isso isso está na história do morro no Brasil e eu conheço a história do morro no Brasil porque eu trabalho desde o primeiro momento com essa doença então porque até em algumas situações eu coloco porque os grandes proprietários de animais que são pessoas que tem que movimentam muito dinheiro com cavalo porque não investe em pesquisas a pergunta é essa nós poderíamos ter avançado muito mais nas pesquisas se a gente tivesse recurso então em nenhum momento houve a disponibilidade desses grupos de injetar recursos para o avanço da pesquisa do morro no Brasil então o que a gente fez foi as duras penas tentando tirar um pouquinho daqui um pouquinho dali e fizemos muito nós temos dados consistentes poderíamos ter muito mais hoje nós estamos José Roberto nós estamos também trabalhando numa técnica molecular que é capaz de diferenciar a malen da pseudomalen então a gente pretende hoje nas técnicas moleculares quando chegar um animal com um quadro clínico suspeito de morro e fizermos isolamento da bactéria a gente passar nessa técnica molecular primeiro com uma técnica de triagem que detecta o gênero e depois a gente segue para as espécies muito embora isso vai gerar o que? vai gerar resultados vai gerar epidemiologia mas a conduta sanitária é a mesma ou seja o mormo e a melioidose produzida pela pseudomale tem características clínicas patológicas muito semelhantes e a conduta sanitária é a mesma sacrifício de animais positivos ou portadores entendeu? então a gente está avançando sim mas ainda passos lentos poderia ser melhor Rafael eu só gostaria de fazer um comentário que na minha resposta eu esqueci a percepção que eu tenho é de que nesses 20 anos nós perdemos a oportunidade como o professor Rinaldo falou e nós não tivemos a priorização por conta muitas vezes do perfil dos animais que são acometidos agora mais recentemente começamos a ver casos que chamam atenção mídia casos de cavalos caros etc exportação então isso hoje começa a adquirir uma certa importância mas a minha percepção é de que nós só vamos enfrentar esse problema de forma efetiva quando nós infelizmente começarmos a ver casos humanos e óbitos humanos aí é que a coisa vai começar certamente a virar uma prioridade nacional eu gostaria só de direcionar agora uma pergunta especificamente para o professor Rinaldo porque eu me comprometi com ele que eu liberaria ele às oito porque ele vai participar de um evento em seguida mas doutor Rinaldo tem várias perguntas tem pergunta da Sofia tem do Pacola tem do Luciano Pulga tem do Álvaro todos relacionados mais ou menos temos a mesma abordagem existe uma preocupação muito grande a respeito do nível de confiança na técnica nas técnicas que são adotadas hoje seja técnica de Elisa técnica de Western Blot há questionamentos inclusive se esses dados que foram validados se esses dados foram publicados e validados pelo pelo LFDA de Pernambuco então há um questionamento sério a respeito da capacidade técnica desses laboratórios de realizarem essa padronização e também realizarem esse diagnóstico junto a essas perguntas também tem perguntas a respeito do isolamento da dificuldade de fazer isolamento porque que isso não entra para a prática atual do trabalho e também porque que a necrópsia não entra como um método obrigatório no trabalho da defesa então eu gostaria que você falasse a respeito da capacidade técnica desses laboratórios e da importância desse isolamento que durante a palestra você já comentou bastante o isolamento não é fácil isolamento não é feito por qualquer grupo de pesquisa para você ter ideia nesses anos todos acho que são poucos ou muito poucos grupos de pesquisa que conseguiram isolar a bactéria no Brasil a gente já tem uma maior facilidade porque a gente já trabalha com a bactéria há mais tempo tem o Instituto Biológico que também realiza isolamento e também o LFDA também do Lanacro também já realizou alguns isolamentos então isolar micro-organismos fastidiosos não é fácil tem que ter toda uma técnica muito bem padronizada inclusive isso pode dificultar em algum tempo o trabalho dos médicos humanos de infectologistas humanos que também não têm conhecimento sobre essas técnicas de isolamento acho que a partir do momento que acontecer realmente um caso de humano no Brasil isso pode vir a se tornar uma prioridade pelo Ministério da Saúde e de fazer o treinamento e a questão de questionar a habilidade de colegas nossos médicos veterinários habilitados pelo serviço do PNSE eu não posso fazer nenhum tipo de contestação nesse tipo são colegas nossos são médicos veterinários que passaram por treinamento e que devem ter capacidade técnica eu acredito eu para executar essas técnicas de diagnóstico e também é importante colocar que a técnica de ELISA e a técnica de Westenblot elas foram passaram por diversos laboratórios de referência de diagnóstico no LFDA de Pernambuco Instituto Biológico Universidade Rural Centro Panamericano de Febre Filtosa e também outros laboratórios de referência da OIE no mundo então são técnicas que não tem a confiabilidade das técnicas a sensibilidade quando a técnica é bem executada e a especificidade não há o que contestar pode sim ocorrer algum problema de execução da técnica que é muito minimizada com a introdução da técnica de ELISA que é uma técnica totalmente automatizada isso acontecia com mais frequência com a técnica de fixação do complemento como eu falei para vocês exigiam são várias etapas da técnica e todas essas etapas precisam estar devidamente validadas no laboratório para que se consiga um resultado bastante fidedigno então no caso do ELISA foram testadas milhares de amostras com painel de soro sabidamente positivo um painel de soro sabidamente negativo e a concordância com o testing blot ou com outras técnicas foi bastante elevado demonstrando então uma sensibilidade e especificidade calculadas de mais de quase 99% dos casos é bom que se diga que não existe uma técnica de diagnóstico que tenha 100% de sensibilidade e especificidade isso é importante também que se coloque e aí a tentativa é de melhorar cada vez mais esse antígeno purificando cada vez mais trabalhando com essa bactéria modificadamente geneticamente modificada para que a gente consiga então melhorar sempre mais esses dois elementos importantes do diagnóstico de qualquer doença que é a sensibilidade e a especificidade eu acrescentaria também o padrão que os laboratórios brasileiros adotaram a partir do momento do uso da 17025 esses laboratórios eles cumprem um rigor de qualidade altíssimo com um padrão de trabalho que é comum ao Brasil inteiro tanto os laboratórios credenciados como os laboratórios ligados ao Ministério da Agricultura os laboratórios de referência digo obrigado Rafael tinha me esquecido para completar a respeito disso eu sei que você já falou mas se você puder falar um pouco mais existe uma pergunta a respeito do sequenciamento genético mas pelo que eu entendi há estudos já que adiantam esse sequenciamento genético para diferenciar a espécie de malen e pseudomalen é isso? no mundo existem inclusive já foi nós publicamos um artigo junto com a doutora Elche Mender da Alemanha que ela trabalhou um painel de malen e um painel de pseudomalen então existe já estudos publicados e é o que a gente pretende continuar da continuidade aqui no Brasil para a gente saber se também tem pseudomalen em equinos ou em equídeos no Brasil só para encerrar para a gente te liberar tem sido muito comum os casos de judicialização dos casos positivos de mormo aqui então existe um questionamento aqui que chegou para a gente que porque o trânsito internacional segue uma técnica diferente o trânsito internacional daqui do Brasil para fora segue uma técnica diferente do que é preconizado pela OIE qual a implicação de ter uma técnica específica aqui para o Brasil que é o ELISA no caso e o Aston Blod essa diferença de técnicas o comentário é que essa diferença de técnicas induz os juízes a tomarem decisões controversas com o que está preconizado pela legislação muitas vezes eles mandam fazer a fixação de complemento e mandam fazer análises fora do país e então o questionamento é o que poderíamos dizer em relação ao Brasil ter uma técnica ouro nacional entre aspas aí um padrão ouro nacional de diagnóstico e também como existe esse vai e vem de judicialização se o senhor tem conhecimento a respeito de pessoas que fazem alguma espécie de tratamento entre uma coleta e outra para poder mascarar segundo exame se isso é uma suspeita ou se realmente isso é fato de que as pessoas estão fazendo então assim eu peguei várias perguntas e juntei nesse comentário talvez até o José Roberto possa contribuir também comigo nessa resposta eu vou tentar falar dentro daquilo que está dentro do meu conhecimento a questão do diagnóstico ele essa questão que você falou de aplicação de medicamentos seja antibióticos ou seja imunossupressores ele de fato existe há muitos anos no Brasil e não é só para a morma existe para a brucellose existe para outras enfermidades que a gente já conhece que em alguma situação isso já é feito então a partir do momento que a informação ela é difundida de alguma forma quando a gente coloca que se o animal tiver um comprometimento da imunidade ele pode sim deixar de responder temporariamente à aquele estímulo antigênico então isso pode ser feito Rafael isso eu não tenho eu nunca nunca vi eu acho que se isso foi feito deve ser feito de uma forma bem escondida bem oculta mas eu não arriscaria dizer que não existe eu acho que pode acontecer sim e daí coloca o país coloca a credibilidade do diagnóstico de uma questão muito muito delicada porque ocorreram casos em que se coletava sangue do animal e um dia era positivo depois passava alguns dias o mesmo animal era negativo e assim por diante então esse tipo de ação não contribui de forma efetiva para o conhecimento ele só prejudica o conhecimento né e a questão do Elisa o país ele tem ele tem autonomia para dentro daqueles testes que a OIE recomenda para o diagnóstico ele tem autonomia para definir o seu protocolo né de testes que devem ser empregados agora para trânsito internacional já é diferente daí tem que ser tem que ser usados os testes que os países para onde os animais vão eles exigem os testes alguns testes de referência como a técnica de fixação do complemento é uma técnica muito boa Rafael inclusive é utilizada para outras doenças também o que eu digo sempre dessa técnica é a questão do antígeno é a qualidade do antígeno e a validação das diferentes etapas da técnica isso sim pode ter algum problema pode ter acontecido algum problema nos laboratórios que eu acho que é uma técnica bastante complexa e não automatizada e que pode ter gerado problema sim eu não sei se o José quer complementar professor antes de você antes de você sair Rinaldo só tem um comentário aqui de uma ex-aluna ela fala da importância das vacinas e ela o nome dela é Rosana e ela termina dizendo que você é um professor querido e que te ama obrigado Rosana a questão da vacina é uma coisa que eu coloquei agora mas é tudo muito incipiente ou seja eu estou agora movimentando um grupo de pesquisadores para a gente ver se pode no futuro trazer alguma informação se ajuda ou não na imunização mas é uma questão muito no início ainda da discussão tá bom? então José muito obrigado eu vou então te liberar já é 8h13 você já está atrasado para o seu segundo compromisso mas eu peço que o doutor José Roberto permaneça porque a gente ainda tem que explorar ele aqui em algumas perguntas tá certo então um grande abraço viu Rafael agradeço muito você dizer que foi um prazer estar aqui com o doutor José Roberto também que é um estudioso né e contribui bastante também com esta doença e a gente espera que daqui 10 anos ou daqui 20 anos a gente pode estar fazendo outra palestra dizendo aqui que a gente conseguiu melhorar bastante essa condição dessa doença contribuir com os criadores contribuir com o programa sanitário e oxalá dizer que a doença foi erradicada de novo né verdadeiramente erradicada então um grande abraço para vocês todos viu um prazer um abraço professor prazer tá tchau muito obrigado Rinaldo nada doutor José Roberto Rafael doutor Rafael comentando sobre essas últimas perguntas eu tenho alguns aspectos que eu acho que merecem ser destacados né com relação a parte das técnicas das diferenças nacionais e internacionais eu acho que o professor Rinaldo deixou claro e essa autonomia que o país tem ela também se reflete na autonomia que os nossos 27 estados têm para fazer a sua gestão do plano nacional de sanidade equídeos tanto que algumas unidades federadas exigem o exame de morro para trânsito intraestadual e outras não e o nosso país ele é muito heterogêneo né e eu chamo atenção de que boa parte do nosso plantel são animais de baixo valor agregado animais que o próprio teste o próprio exame ele já é um custo que às vezes compete com o custo do animal então é um desafio realmente nós fazermos a viabilização dessa testagem em amplo espectro para poder realmente vermos a situação a soroprevalência desses animais em diversas regiões do país então esse é um desafio muito grande com relação a judicialização e aproveitando inclusive essa diferença né de exames para exportação e de exames para o trânsito interestadual infelizmente a justiça e os advogados eles utilizam as brechas e as inconsistências e aproveitam essas situações para colocar em dúvida a decisão do juiz então na dúvida o juiz acaba acatando muitas dessas situações e lembre-se que se nós dentro da veterinária temos uma distância muito grande do entendimento da doença imagine da nossa área para o pessoal da área médica que por exemplo estão atendendo doenças respiratórias e nunca cogitaram a possibilidade de ser morbo porque nunca nem ouviram falar que existe uma doença uma zoonose com característica respiratória como é o morbo e da mesma forma a distância da nossa realidade para a instância jurídica digamos assim inclusive em outras oportunidades em que tivemos a participação por exemplo da doutora Eliana do PNSE ela citou duas situações que são relevantes nesse contexto primeiro ela falou que em várias situações dessa de judicialização o juiz solicitava uma perícia veterinária e os nossos peritos muitas vezes davam pareceres extremamente conflitantes com o que a ciência com o que nós temos avançado com o conhecimento da doença e em relação a nossa escolha de teste com elevada sensibilidade e especificidade no caso da Elisa para a triagem essa nossa característica essa nossa opção nacional foi totalmente embasada cientificamente e apresentada para a OIE que está analisando a possibilidade inclusive de incorporar isso nos seus métodos de protocolo internacional então ou seja nesse sentido eu acho que o Brasil avançou imensamente e eu acredito que o que nós precisamos agora avançar é na parte da epidemiologia no sentido de monitorar proativamente tentar detectar a prevalência dessa doença e para concluir não me alongar muito com relação ao falseamento dos exames nós falávamos daquela heterogeneidade da nossa realidade brasileira nós sabemos que nos nossos milhares de médicos veterinários infelizmente nos nossos conselhos de veterinária nós temos encontrado casos de investigação ética inclusive por falseamento de requisições de exames por tentativa de fraude de resultado de exame então assim essas situações de falseamento elas existem no mais amplo espectro eu trabalhei muitos anos com eventos nacionais e internacionais como veterinário delegado da federação equestria internacional e uma das nossas responsabilidades era o exame antidoping após as provas e nós sabemos o quanto é desafiador esse exame em função das várias estratégias que são utilizadas para tentar topar os animais para que eles tenham melhores desempenhos então ou seja esse falseamento é uma realidade e que a judicialização acaba se aproveitando dessas possibilidades eu só queria fazer uma correção aqui como eu fiz como eu acabei juntando várias perguntas em uma só eu peguei vários comentários para poder criar uma linha de raciocínio o Álvaro pediu para eu fazer uma correção a respeito do questionamento da validade dos exames da validade não das validações realizadas pelos laboratórios então faço aqui minha correção peço desculpa Álvaro e existe também doutor José Roberto vários questionamentos a respeito da da falta de sinais clínicos e o o diagnóstico ser baseado numa sorologia e se isso dentro de um programa sanitário obviamente se a falta de sintomas o diagnóstico baseado em sorologia é o suficiente para realizar a eutanásia de animais eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito disso para que a gente comece a caminhar para o encerramento porque há um questionamento muito sério a respeito desse vai e vem de diagnósticos que muitas vezes os animais que tem diagnósticos controversos eles não voltam a apresentar sintomatologia o que leva as pessoas a crerem de que o diagnóstico sorológico nem sempre é suficiente para tomar uma decisão tão drástica quanto a a eutanásia do animal então gostaria que o senhor comentasse para a gente caminhar para o encerramento com relação ao diagnóstico como o professor Reinaldo comentou e eu ratifico nós avançamos em termos do nosso programa nacional muito nesses 20 anos hoje nós não só temos técnicas extremamente robustas e reconhecidas nacional e internacionalmente como nós temos uma rede de laboratórios que possibilita um acompanhamento do ministério para que haja sempre a padronização desses procedimentos então nós entendemos de que o diagnóstico ele ele é definitivo apesar de que nós consideramos que existem duas realidades que o professor Reinaldo comentou bastante da infecção e da doença o animal ele está com o patógeno mas ele não apresentou a sintomatologia clínica em especial aqueles animais que estão nas melhores condições os casos realmente visíveis e bastante agudos são daqueles casos dos animais idosos dos animais mal alimentados dos animais que estão naquelas condições precárias de trabalho que nós vimos e que é 80% da população que nós não visualizamos normalmente o que está acontecendo com esses animais aqueles 20% dos animais de lazer e esporte que são muito bem tratados pelos seus proprietários esses aí eles dificilmente apresentam a sintomatologia clínica mas infelizmente nós não podemos criar duas padroniza nós não temos tratamento e não é possível tratamento desses quadros então o diagnóstico robusto que nós temos hoje é sim suficiente e não há hoje alternativa a não ser a eutanásia o que nós precisamos é direcionar a nossa testagem a nossa busca para que de fato nós comecemos a encontrar os animais silenciosos que estão positivos e que são reservatórios do patógeno e que estão fazendo a epidemia continuar a se alimentar e que nós nunca chegamos próximos deles que são os casos principalmente dos animais de trabalho dos nossos rincões do país e aí quando nós melhorarmos essa situação lembre-se do programa do Canadá que levou 35 anos com milhares de animais sacrificados e milhões de dólares de indenização somente após isso nós conseguimos ter uma região erradicada então se nós não avançarmos nessa direção nós vamos continuar infelizmente a minha percepção é de que nós perdemos o momento de intervenção e de que nós vamos encontrar agora um próximo desafio para a saúde única que vai ser o aparecimento de casos humanos e aí as medidas vão ter que ser muito mais urgentes e talvez muito mais drásticas com certeza e eu gostaria de complementar também que o método de controle baseado em eutanásia também é uma prerrogativa da OIE para o controle de doenças infecciosas principalmente se são zoonoses e também gostaria de lembrar que o passado quando a gente utilizava fixação de complemento nós trabalhávamos com cepas internacionais com antígenos internacionais e hoje nós temos metodologia de sorologia também porque a fixação de complemento também é uma sorologia e hoje nós temos a sorologia nacional baseada em antígenos também nacionais então eu acredito que o olhar da OIE para o que tem sido desenvolvido aqui no Brasil tem sido muito generoso e talvez a experiência nacional a experiência brasileira é que vai mudar o protocolo de recomendação da OIE e não o contrário acompanhando que tudo que vem acontecendo aparentemente dá essa impressão então para para encerrar eu gostaria de passar a palavra para a professora Kate está preparada Kate para falar eu gostaria de passar a palavra para a professora para que ela fale a respeito do primeiro simpósio da UFG simpósio online de nutrição de equídeos que vai acontecer do dia 20 ao dia 22 de novembro um dos apoiadores do evento é o Conselho de Medicina Veterinária do Estado de Goiás e eu gostaria que ela falasse um pouco a respeito desse evento que vai acontecer em breve ao professor José Roberto eu vou encerrando a minha participação e depois a Kate faz os agradecimentos dela mas eu gostaria muito de agradecer pela participação pela disponibilidade por ter sido tão esclarecedor por ter trazido um conforto mostrando esses dados epidemiológicos que eu acho que eles faltam muito a necessidade de dados inclusive dados nacionais de epidemiologia que sejam baseados em estudos realmente e não em trânsito como nós temos até agora com dados do Ministério da Agricultura então eu gostaria muito imensamente em nome do Conselho em nome das pessoas que estão aqui assistindo e que não tem oportunidade de falar diretamente contigo mas agradecer muito pela sua disponibilidade por transferir o seu conhecimento e nos enriquecer nossa noite aqui hoje tá certo? Eu passo a palavra para a Kate e você faz o encerramento depois Boa noite a todos primeiramente agradecer aos dois palestrantes pela brilhante palestra pelo brilhante debate por mim a gente ficava mais duas horas aqui ainda discutindo mas com certeza a gente precisa liberar todo mundo né amanhã muita gente já trabalha então a gente tem que liberar todo mundo eu queria fazer um convite a todos né para o primeiro simpósio FG online de nutrição de equídeos ele é aberto a todos os interessados quem quiser fazer as inscrições é só entrar no meu Instagram arroba Kate KTE underline Barcelos ou o Instagram do Nepec nosso grupo de estudos arroba Nepec UFG e realizar sua inscrição né vão ter os principais nomes da nutrição brasileira então vai ser um curso do básico até o avançado falando de nutrição equina das várias categorias acho que vai ser é bem acessível a todos é um projeto de extensão da universidade e esses profissionais que quiseram colaborar com a gente vai ser bem interessante né e agradecer mais uma vez o Dr. José Roberto e pedir para ele fazer as considerações finais dele nesse nessa nossa palestra eu vou desligar meu áudio assim agradeço a todas a presença muito obrigada obrigado professora Kate para mim que foi um prazer Dr. Rafael essa colaboração com o Conselho de Goiás eu estou aqui pertinho conhecia pouco tempo Goiânia eu estou aqui em Brasília e realmente fiquei muito impressionado com a pujança do agronegócio da realidade da agropecuária aqui dessa região central do país eu acredito que eventos como esses são extremamente importantes para que nós consigamos ter uma consciência situacional e uma articulação para a ação mais efetiva e eu deixo uma última reflexão e aí eu acho que isso é bem atinente à realidade dos conselhos de veterinária Dr. Rafael que é a importância de nós sairmos dos nossos muros veterinários aproximarmos a comunidade principalmente da área de saúde desta temática por exemplo da zoonose do mormo porque o que nós estamos enfrentando de desafios de diagnóstico desafios de detecção de casos nesses 20 anos certamente isso abre um universo imenso de possibilidades se realmente nós tivermos o pessoal de saúde ao nosso lado buscando casos e identificando casos humanos que nós não desejaríamos que acontecessem mas que muito provavelmente estão acontecendo de forma silenciosa e aí sim nós teríamos uma relevância maior e eles próprios nos conheceriam mais e veriam a importância dessa aproximação então essa interlocução entre áreas é extremamente importante mais uma vez muito obrigado e estaremos sempre à disposição de contribuir com a UFG com o Conselho Regional de Goiás e foi um prazer uma oportunidade muito grande de estar participando desse evento aqui hoje eu que agradeço muito obrigado doutor José Roberto como você fez esse comentário agora no final eu só vou falar da situação particular de Goiás todos os casos que são diagnosticados de mormo no estado eles são repassados para a vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde faz o contato com essas propriedades e com tanto com os trabalhadores proprietários para verificar a existência de pessoas com alguma sintomatologia então o serviço aqui no estado de Goiás esse serviço até foi com ações do próprio Conselho de Veterinária da Universidade e da Secretaria Estadual de Saúde daqui de Goiás que tem médicos veterinários e que levaram esse alerta da necessidade de fazer esse monitoramento então isso tem sido feito aqui é uma coisa que a gente trabalha muito mas eu concordo que é necessário que a gente estenda isso para o Brasil inteiro Kate quer falar mais mais alguma coisa você levantou a mãozinha não então só gostaria eu levantei essa mãozinha gente mas assim agradecer a todos mais uma vez mas assim não tenho a menor ideia como isso aconteceu então boa noite eu agradeço muito por todos estarem aqui com a gente até esse momento bom descanso para todo mundo e até logo boa noite tchau tchau